A população de Barretos tem se unido para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Já foram cerca de 30 toneladas de mantimentos arrecadadas. E hoje, os moradores carregarão a 11ª carreta a partir das 7 da noite, agora, na mini basílica, a paróquia Nossa Senhora Aparecida. Toda ajuda será bem-vinda. Entre os donativos estão roupas, alimentos, sapatos, produtos de higiene e de limpeza.